No final de cada bloco, a chefia da MTV manda um desafio pra gente, todos jogam e a gente vai tentar resolver da melhor forma possível. 3, 2, 1. Maneiras estranhas de se chegar numa festa. Tchau. Cheguei! Oi gente, é... Oi gente, eu cheguei pra fazer festa. Oi gente, eu queria que vocês dessem uma boas-vindas ao meu amiguinho, né? Ponto final pessoal, aqui é uma festa, eu vou ficar por aqui mesmo. Lindão. Oi, tudo bom? Ah, sua mãe tá aqui, né? 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 Ah, sua mãe tá aqui, né?